MÚSICA 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 Vem que irei ao Senhor pra sempre Proclamarei que o Senhor é bom O Senhor reinará com majestade O Senhor reina em justiça e em verdade O Senhor reina, reinará com majestade O Senhor reina em justiça e em verdade O Senhor é bom, o Senhor é bom Sua misericórdia dura para sempre O Senhor é bom, o Senhor é bom Sua misericórdia dura para sempre Vem que irei ao Senhor pra sempre Proclamarei que o Senhor é bom Vem que irei ao Senhor pra sempre Proclamarei que o Senhor é bom O Senhor reina, reinará com majestade O Senhor reina em justiça e em verdade O Senhor reina, reinará com majestade O Senhor reina em justiça e em verdade O Senhor reina em justiça e em verdade O Senhor é bom, o Senhor é bom Só misericórdia dura para sempre O Senhor é bom, o Senhor é bom Só misericórdia dura para sempre Só misericórdia dura para sempre Ainda que exista um abismo à minha frente Tu és a ponte que anime ao Teu Espírito Onipresente Tu és o meu socorro onipresente Ainda que eu resista a Tua voz em minha mente Tu és o Deus que sonda-me em cada pensamento Onipresente Tu és o meu conselheiro onisciente Ainda que eu esteja me sentindo fraco Tu és o escudo que protege-me Onipotente Tu és o Deus onipotente Eu oro e quando eu oro Fecho os olhos pra Te ver Eu choro e quando eu choro Eu sorrio pra você Eu clamo e quando eu clamo Eu me prostro aos Teus pés E assim quando eu te chamo Eu posso ver quem Tu és Ainda que eu esteja me sentindo fraco Tu és o escudo que protege-me Onipotente Tu és o Deus onipotente Eu oro e quando eu oro Fecho os olhos pra Te ver Eu choro e quando eu choro Eu sorrio pra você Eu clamo e quando eu clamo Eu me prostro aos Teus pés E assim quando eu te chamo Eu posso ver quem Tu és o Deus onipotente Eu posso até fazer planos Ou tentar mudar os anos Mas nada pode ver de mim A Terra só pertence a Ti Eu posso fazer planos Eu posso fazer planos Ou tentar mudar os anos Mas nada pode ver de mim Mas nada pode ver de mim Mas assim quando eu te chamo Eu posso ver quem Tu és Paz e Senhor amados Eu sou a Caroline E hoje eu vim aqui trazer um pouquinho Uma reflexão Sobre a temática hoje do nosso culto Que é louvor, adoração e submissão ao Criador Vamos orar e pedir a Deus discernimento Pai amado, Pai querido Deus, nós entramos na Tua presença, Senhor Pra louvar e agradecer o Teu nome Obrigada, Jesus Pela oportunidade, Senhor De conhecer a Tua palavra Obrigada, Senhor Jesus Por ter nos alcançado com a Tua graça, Jesus Santo e poderoso é o Teu nome Senhor, nos perdoa pelos nossos reirros Pelas nossas falhas Por muitas vezes, Senhor Jesus Termos ficado longe de Ti Tu sabe, Senhor, que nós somos pó E nós precisamos de Ti, Jesus Cuida da vida de cada um Da família de cada um Abenção o momento da palavra Que vidas possam ser alcançadas, Senhor Através dessa mensagem Não é uma mensagem mega elaborada, Senhor Jesus Não é nada muito teológico Mas eu creio que em nome de Jesus O Teu amor, Senhor Vai ser passado aqui, Jesus Faz assim Cuida de cada um, Senhor De cada coração Que vai chegar essa mensagem Que toda honra e toda glória Seja dada a Ti Em nome de Jesus Amém A palavra de hoje vai estar situada em Salmos Capítulo 103 Do versículo 1 até o versículo 14 Diz assim Bendize, ó minha alma ao Senhor E tudo o que há em mim Bendiga o seu santo nome Bendize, ó minha alma ao Senhor E não te esqueças De nenhum de seus benefícios Ele é o que perdoa Todas as tuas iniquidades Que sara todas as tuas enfermidades Que redime a tua vida de perdição Que te coroa de benignidade De misericórdia Que farta a tua boca De bens De sorte que a tua mocidade Se renova como a da águia O Senhor faz justiça e juízo A todos os oprimidos Fez conhecidos os seus caminhos A Moisés E os seus feitos Aos filhos de Israel Misericordioso e piedoso É o Senhor Longânimo e grande Em benignidade Não reprovará Perpetualmente Nem para sempre Reterá a sua ira Não nos tratou Segundo os nossos pecados Nem nos recompensou Segundo as nossas iniquidades Pois assim como o céu Está elevado Acima da terra Assim é grande A sua misericórdia Para os que o temem Assim como está Longe o oriente Do ocidente Assim afasta de nós As nossas transgressões Assim como um pai Se compadece De seus filhos Assim o Senhor se compadece Daqueles que os temem Versículo 14 Pois ele reconhece A nossa estrutura E lembra-se Que somos bom Quando a gente vai Refletir um pouco Sobre essa passagem A primeira coisa Que a gente Davi vai nos orientar Vai ser sobre A questão De ser grato Baseado no tema Hoje do culto Que tem a ver Com louvor Adoração E submissão ao Criador Quando a gente Reflete sobre essa passagem A gente percebe Que para se Ter uma adoração Verdadeira a Deus É necessário Antes de tudo Ser grato E por que Nós seríamos gratos Quais os motivos Dessa gratidão Aqui Davi vai enumerar Algumas das coisas A qual nós podemos Ser gratos No nosso dia a dia Da nossa vida Que irá nos instigar A adorar ao Senhor Quais são os verdadeiros Motivos da nossa adoração A primeira coisa Que ele fala No versículo 3 É sobre O perdão Dos nossos pecados Diz assim Ele é quem perdoa Todas as suas Iniquidades Que sara Todas as suas Enfermidades Também do versículo 10 Até o versículo 14 Ele vai discorrer Sobre a benção Que nos é dada Que é a questão Do perdão Dos nossos pecados E é nessas horas Que nós devemos Ser gratos E lembrar Do sacrifício De Jesus Todas as vezes Que nós nos levantarmos De manhã Deve ser o principal Que deve nos guiar Do nosso dia Nosso louvor E a nossa adoração Deve ser voltada Ao que Jesus fez Por nós Que se sacrificou Nos ajudou A chegarmos Até aqui Se não fosse A sua graça Se não fosse O seu amor E se há mais De dois mil anos Atrás Ele não quisesse Salvar a humanidade Hoje nós não Estaríamos aqui No versículo 4 Ele vem falar Que vai redimir A tua vida Da perdição E te coroa De benignidade E misericórdia A gente deve lembrar Que o Senhor Sempre nos livra De todo mal Cada dia Que o Senhor Nos dá Cada dia Que nós acordamos Saímos Das nossas casas Vamos trabalhar Vamos estudar Todos esses Foi o Senhor Que nos abençoou Ele nos deu Uma nova oportunidade A questão Da nossa saúde Se você está bem Se a sua família Está bem Com certeza É Deus Que tem nos sustentado Que tem nos abençoado No versículo 5 Ele fala Renova a tua juventude Que é a questão Não de apenas Ser uma fonte Da juventude Mas a questão De nos dar A alegria Da salvação A questão De nós estarmos Sempre com um espírito Jovem No sentido De estarmos alegres Estarmos perseverantes Estarmos conquistando Mais um dia A questão Da disposição Espiritual Se você está podendo Orar Ler a Bíblia Está indo Para a igreja Tudo isso É Deus renovando As suas forças Assim como diz Lá em Isaías Capítulo 40 Versículo 31 Que diz assim Mas os que esperam O Senhor Renovarão as forças Subirão como asas Como águias Correrão E não se cansarão Caminharão E não se fadigarão A partir disso Também ele fala No versículo 6 Faz justiça Aos oprimidos Devemos ser gratos Por Deus ter restaurado As nossas vidas Cada um tem Sua história particular Antes de conhecer O Senhor E cada um sabe De onde Deus Lhe tirou Isso é o motivo Mais do que necessário Para que a gente Possa ser grato E louvar o nome dele Lá no Salmo 40 No versículo 2 Diz assim Ele tirou-me De um lago horrível De um charco de lodo Pôs os meus pés Sobre uma rocha E firmou os meus passos Então nós devemos Ser gratos Mais uma vez Pelo que o Senhor Jesus fez Pelas nossas vidas Alguns Muitas vezes Estavam imersos Em situações Complicadas Longe do Senhor E tiveram a oportunidade De estar mais perto De Deus hoje Então isso é o motivo De nós sermos gratos E no versículo 8 Vem falar da misericórdia E da longa-animidade Hoje nós só estamos aqui Por causa das misericórdias Se você está tendo a oportunidade De ver esse culto De poder estar adorando ao Senhor É porque o Senhor Lhe abençoou mais uma vez Lá em Lamentações Capítulo 3 Do versículo 22 Ao 23 Fala-se As misericórdias do Senhor São a causa De não sermos consumidos Porque as suas misericórdias Não tem fim Novas são a cada manhã Grande é A tua fidelidade Então o verdadeiro sentido Da adoração O que eu quis aqui Refletir um pouco com vocês É isso A gratidão Se você não encontra motivos Para ser grato Você não encontra motivos Verdadeiros para adorar O sentimento de gratidão É que nos vai levar A verdadeira adoração Não gratidão Pelos bens que você tem Ou pelas conquistas materiais Mas gratidão Pelo que você é hoje Por estar bem Por até aqui o Senhor Ter te ajudado Ter te fortalecido Para concluir Eu queria que Você refletisse E parasse para pensar agora Na sua vida Em cada coisa Que Deus Ele abençoou Em cada coisa Que Deus Colocou na sua Na sua vida Para você estar aqui hoje Com certeza Dificuldades você passou Mas você conseguiu O Senhor Ele sustentou E mais uma vez Você está aqui Então Era isso que eu queria falar Com vocês hoje Que Deus possa tocar O seu coração Que Deus te abençoe E aí Obrigado.